Fala nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flarry, que te sempre trazendo conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo, galera. Então se você é novo aqui no nosso canal, pudendo ajudar a trazer conteúdo diário para vocês sobre o Flamengo, já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, galera. Ativar o modo Tite no melhor elenco do futebol da América. E que pode ficar ainda melhor, hein? Olha, uma bomba hoje trazida primeiro pelo companheiro Caê Mota, do GE, foi o primeiro cara a trazer essa informação. O Bruno Spindle está na Inglaterra, em Londres, e negocia com o West Ham à volta de Paquetá. Ah, é isso mesmo que vocês estão falando, que vocês estão ouvindo o João Guilherme falar. Paquetá, se você ainda não sabia, calma, não caia da cama, não é pegadinha, é verdade. Existe a chance do Paquetá vir para o Flamengo. Por quê? Ele está sendo investigado pela Federação Inglesa de Envolvimento em um esquema de apostas. Nada foi provado ainda contra o jogador. Porém, para ele, seria muito interessante nesse momento, porque a situação lá é muito pesada, é muito tensa, sair de lá, jogar em outro lugar. Não se sabe, caso a punição aconteça, como será, se ele poderá jogar em outro país, em outro continente, se a punição será apenas na Inglaterra, se será endossada pela FIFA, eu, sinceramente, não tenho essa informação. Mas caso a punição fique restrita à Inglaterra, ele pode vir. E, meus amigos, vocês já imaginaram isso? Paquetá. Eu acho que ele pegaria a camisa 10, que está vaga, né? Seria muito bem entregue. Paquetá é um dos grandes jogadores revelados aí na história do Flamengo. Vocês já imaginaram isso, um time com De La Cruz, Paquetá, Arrascaeta, Gerson e Pedro? É para brincar de estátua mesmo, é para ficar paradão. Vocês já imaginaram isso, cara? Do meio para frente? Caso essa notícia se confirme e o Paquetá venha e possa jogar, eu acho que o Tite tem que fazer o seguinte. Me veio essa ideia aqui à cabeça. E antes de falar a ideia, eu vou explicar para vocês, porque muita gente não entende e muita gente vai deturpar e vai mandar comentários que não têm nada a ver fora de sentido. Isso é uma coisa normal aqui e que a gente já está acostumado. Eu não estou comparando a qualidade dos jogadores. Eu não estou comparando a qualidade dos jogadores. Mas caso o Paquetá venha, eu acho que o Tite tem que usar o que o Zagalo fez na Copa de 70. Sabe como é que funcionou? Seguinte, repito, porque eu sei que tem gente que vai falar isso. Eu não estou comparando a qualidade dos jogadores, porque senão eu teria que sair daqui e ser internado. Mas eu estou comparando o esquema de jogo e uma possibilidade de colocar os caras para jogar. Copia e cola a seleção de 70. Félix, Rossi, a seleção de 70 tinha um lateral que não passava do meio campo. Era o Everaldo. Ele ficava ali exatamente para dar uma proteção maior à defesa. O Flamengo pode usar um desses laterais, ou na esquerda ou na direita. De repente é melhor na direita. O Varela não passa do meio campo? Fica. E aí comporia uma dupla, Fabrício Bruno e Davi Luiz. O Flamengo ficaria com três aqui na defesa. Varela, Fabrício Bruno e Davi Luiz. O lateral que sobe na seleção de 70 era o Carlos Alberto Torres. Neste Flamengo, que pode se tornar real, pode ser o Vinha. O cara que sobe, o cara que ataca. A seleção de 70 tinha um volante com muita qualidade, mas que marcava mais, que era o Clodoaldo. Aí o Tite pode colocar um volante com mais poder de marcação ali, compondo com este volante, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Varela. O lateral o vinha passando, este volante a escolher. E a partir daí, meus amigos, copia e cola. Gerson na direita, Paquetá na esquerda, Dela Cruz e Arrascaeta pelo meio. Eles todos vão trocando de posição. E o Pedro seria o Tostão. Ficaria mais fixo e flutuando. Dá para fazer isso. Ah, e o Cebolinha? Opção de banco. Bruno Henrique? Opção de banco. Luiz Araújo? Taticamente importantíssimo. Opção de banco. É apenas uma forma de colocar todos esses caras para jogar. Eu repito, eu tenho que falar, porque eu sei que virão comentários assim. Eu não estou comparando a qualidade dos jogadores, nem a seleção de 70, com um time que ainda pode ser formado. Mas é uma ideia, é um modelo de jogo que pode encaixar perfeitamente na característica desses jogadores. E seria um absurdo. Mas antes, isso aqui é apenas uma suposição. Antes, a gente tem que esperar, ver se realmente virá. O Paquetá, o Flamengo está buscando outros jogadores. O que eu sei é que a notícia do Paquetá caiu como uma bomba atômica e até ofuscou a possível ida de Gabigol para o Palmeiras e outras notícias mais importantes no futebol brasileiro. Ramon Dias, novo técnico do Corinthians. Aconteceram coisas importantes hoje. Mas no final da tarde, o Caê Motas explodiu, detonou essa bomba atômica. E ele ficaria emprestado ao Flamengo por um ano. Voltaria para casa para tentar se recuperar. E olha, seria um absurdo, né gente? Porque o Paquetá é um grande jogador. O Paquetá esteve na mira do Manchester City. Guardiola quer contratá-lo, mas só não levou por causa da acusação. Do suposto envolvimento no esquema de apostas. Então o Manchester City tirou o time de campo. Mas em duas temporadas, o City quis contratar o Paquetá. E esse cara pode chegar e se juntar a De La Cruz, a Rascaeta, a Gerson, a Pedro. E o que é mais importante, esses caras, por causa do exemplo da Copa América, que eles estão lá e estão vendo o que está acontecendo aqui, porque muita gente comentou, o Tite achou o time. E agora perdeu o time que ele achou. Perdeu, mas achou outro. Então, esse é o recado fundamental. Esses caras que estão lá fora e esses caras que estão chegando, eles sabem que vão ter que jogar muito. Porque se não jogar, se não correr, se não estiver bem, esses jogadores que estão mantendo o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro estão com uma moral absurda. Sem rodada final de semana, malvadão líder do Campeonato, pega o Cuiabá. Fernandão, boa tarde, rapidinho. Qual aumenta o tipo de Cuiabá? Cuiabá grande. Muito bem, esse é o Fernandão. Boa tarde. Muito boa tarde, Igor Dorilhão. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, meu amigo. Sempre um prazer estar aqui contigo, Fernandão. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Está recebendo dobrado? Porque trabalha na rua e no estúdio e ganha dobrado. É assim que... Ainda não, ainda não. Vou cobrar isso aí. Vai lá no segundo andar hoje. Aproveite. Segundo não. Primeiro, né? Lá em cima. Quanto mais em cima. Não, porque hoje é aniversário do Robertinho, então esquece. O Robertinho estava na rua almoçando lá no português. Bom, tabela do Campeonato Brasileiro agora que se encerrou. Se encerrou não. É, que encerrou a décima quarta rodada, não é isso? Abre a décima quinta final de semana. Exatamente. Que susto. O teu amigo é líder? Que susto. O líder é ele. O Abomin... Pô, João. Recupera aquele áudio lá do Ninja Sincero. Do Abominável, tu viu? Vim. Esse time é Abominável. Eu vou pegar esse áudio. Líder, Flamengo com 30 pontos. Segundo colocado o Fogão, que está ali coladinho, meu irmão. Não deixa abrir de jeito nenhum. Empatado com o Palmeiras com 27 também. Quanto foi o Palmeiras antes? 2x2, tá? Perdendo de 2x0 no intervalo. Até o segundo tempo, na verdade. Ele fez 2x2. Ah, lembrei agora que o moleque fez... Quase virou o jogo. Quase virou o jogo. O Palmeiras se recusa a perder. Não, voltou com o Pinqueira. Na grama, na bola. Até que ontem ele estava light. Ele foi um empate com um gosto de vitória. Chorão pra... Ele é pica. Ele é bom. Ops, picles. Mas é chorão. Então o Botafogo passou ali o Palmeiras, né? 14 pontos, 14 jogos todo mundo. Bahia, vamos pro lado de cá. Vascão, décimo quarto. 3 pontos... 3 não, né? 2. 2 pontos à frente da zona da degola. E o Flusão, que pontuou ontem, foi bom. Porque pelo menos fez 7 ali. Tá 4 do Atlético e da galera. Mas segue segurando a lanterninha do Campeonato Brasileiro. O Fluminense empatou ontem à noite com o Internacional. Um golaço do Paulo Henrique Ganso. Ó, só pra esclarecer o Gabigol, vou falar de Pedro daqui a pouco. É... O Gabigol não. Paquetá. Ontem, o João tava lembrando isso pra gente no Band News na área. Por que que tem uma situação independente, né? O West Ham não aceita condicionar a vinda ou a liberação do Paquetá. A ele ser punido ou não. Ou vai levar ou não vai? Não tem essa. O valor, que eles não aceitam emprestar nem nada, que é a que vende e é muito dinheiro. Ele saiu por 60 milhões dentro do West Ham. Eu, e um detalhe. Muita gente tá falando assim, não, mas ele vai ser banido, vai ser só lá. Não. Porque o Aleph Manga foi punido por manipulação de resultado, né? Foi condenado e foi suspenso. Foi lá pra Tailândia jogar porque o pessoal ia esquecer. A FIFA foi até a Tailândia atrás dele e falou, ei, não vai jogar aí também não. Então é isso que tá pendente, né, Estorilhão? É isso, só que o Flamengo acredita nessa primeira possibilidade, dele ser punido só na Inglaterra. Enquanto outros especialistas dizem que realmente ele pode ser punido além da Inglaterra, como aconteceu com esses jogadores que foram pegos nas apostas aqui no Brasil. Jogador da Turquia, da Tailândia. Então é uma aposta. Pode acontecer realmente dele ser punido do futebol de maneira geral? Uma aposta. Não é um bom nome, né? Pra usar. É uma incógnita. É uma incógnita. Olha só, aplausos pra Joãozinho, que o mérito foi dele aqui no meu ouvido agora. Ele que falou, não, 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 não. Eu nem pensei nisso. Eu nem pensei nisso. Mas enfim, é um risco, GV. É um risco. Claro que o Paquetá joga muita bola, ele ia agregar muito, mas não seria barato e correria esse risco dele do dia pra noite de falcar o Flamengo. Olha, se o Paquetá vier pro Flamengo, pode acabar o campeonato? Entregar o troféu pro Morvado? Ah, aumenta mais um pouquinho o nível de favorito ali, né? O favoritômetro. Não existe isso, né, GV? Por um melhor jogador que o Paquetá seja, ou qualquer outro que venha, não dá pra... Não dá pra antecipar uma coisa dessas. Isso é absolutamente... Pergunta. A verdade é que ele quer criar um problema. Vem pra ser titular? Absolutamente sim. É óbvio que vem. E é interessante ver as pendências. Não é tão simples. Primeiro, porque pode ser punido e a Inglaterra tem o campeonato mais competitivo e o mais rentável do planeta. Você acha que eles não vão ter influência com relação à FIFA, digamos, com relação às punições ou não? É óbvio que sim. Não dá pra se enganar. E o Flamengo sabe disso. Não sabemos a intenção que eles estão fazendo isso ou buscando. Ou não sabemos também se é uma cortina de fumaça pra trazer outro jogador importantíssimo também que não está nos holofotes. Pra ninguém se ligar. Claro, isso é negócio. E a gente tem que estar tentando entender as formas que eles estão tentando criar esses negócios assim, sem fazer muito estardalhaço. Porque hoje com a internet todo mundo sabe de tudo. Porém, o Paquetá é titular absoluto em qualquer time do Brasil. Olha só, você que, não do que sempre, foi capitão, né? E tá engraçado os cortes do Zé Roberto, que jogou com ele no Vasco, no Flamengo, e foi o Zé, Zé Boteco, lá no nosso Mundo GV, que ele fala muito sobre isso, sobre a liderança do Fernandão, com o Carlos Alberto ali no Vasco, tomando conta. Tá bem legal, tá lá no youtube.com.br, Mundo GV. Se você não se inscreveu, dá essa moral, se inscreve lá. Vai ter prêmio, porque terça-feira tem... Oba, oba, mais um gol do Baladá. Terça-feira tem André Balada, vai ter camisa do América pra sortear pra galera, camisa nova da Superbet. Então já se inscreve lá no canal do YouTube. Ô, Fernandão, olha que vídeo... Tô falando disso porque liderança, capitão, nos remete a isso aqui. Olha que vídeo maneiro do Gerson. Olha isso aí. Os caras foram na nossa casa, tiraram a chance nossa de título, fizeram gol, pisaram no nosso escudo, mandou a nossa torcida calar a boca, desrespeitou a gente, saiu no aceito. Não aceito que ninguém vai na minha casa e me desrespeita. Respeite a nós. Hoje, a gente tem a forma de vir aqui fazer um grande jogo, respeitando ele, mas dividindo forte pra c******. Gostei, isso aí é esse jogo do Atlético Mineiro. E ele fala assim, vamos educar ele jogando bola. Como diria o Romulo Mendonça e o Otávio, o nosso Tatá, doutrinou... Tatá, beijo irmão, te amo, sou seu fã, nosso Tatá. Doutrinou o Atlético Mineiro dentro de casa, Fernandão. E provou mesmo, jogou demais. Uma coisa que todo mundo, eu falei, acho que hoje é sexta-feira, na quarta-feira, que o... Não, o jogo foi na quarta, não pode, né, o idiota. Eu falei ontem... Cavalo. Que ele... Cavalo. Cavalo fala que o Hulk é muito forte, é difícil ganhar no corpo a corpo. O Gerson tirou o Hulk pra nada. O Hulk tentou driblar, o Gerson roubou no carrinho dentro da área, depois o Hulk tentou, ele jogou o corpo na frente. Porque ele fala ali, é legal pra caramba. É legal. Mas o exemplo arrasta. Boa, Nando. E quando ele dá o exemplo dentro do campo de dividir, de chegar firme, porque na Alemanha tem uma máxima que os caras falavam que... Uma palavra chamada Zweikampf. Zweikampf é dividida. E quem ganha mais dividida, tende a ganhar o jogo. É óbvio que quando um time entra com mais intensidade, mais disposto a se doar pra vencer o jogo, claro que quando você tem técnica aliada a isso, a sua chance de vencer aumenta. E o Flamengo tem feito isso nessa fase em que os caras estão fora. Muito bem, Joãozinho. Eu chamo o Carlinhos agora ou daqui a pouco? Agora, tá bonito, tá todo floridinho aí. Sextou, cheiroso, eu sei que tá. De Vene Casagrande, Lucas Pedrosa, você de casa. Obrigada por deixar a gente entrar no seu restaurante, no seu trabalho, na sua casa. Obrigada por trocar a hora do seu almoço pra passar o almoço com a gente. Obrigada por não estar no Clim. É isso. Hashtag SBT Esportivo, assim você fala com a gente lá no Twitter. Pode mandar a tua foto. Manda o que você tá fazendo nessa sexta-feira. Ou manda aquelas mensagens que aparecem aqui no rodapé, povo zoando o Pedrosa, povo zoando o Vene. Quando me zoa, não entra, percebeu? Ah, não. Tem uma equipe forte de zoar. Deixa com a gente. Exatamente. Eu sei bem disso. Deixa com a gente. Tá rindo de quê, Vene Casagrande? Cê estou, Vene? Eu sou a sua alegria, Fernanda Vaz. Ah, é, Vene? Eu sou a sua alegria. Olha o momento do meu time. Eu sou a frase tua engasgada aqui. Ah, é? Qual é a frase? De ontem. Você não me assusta. Quem me assusta é o Palmeiras. Não, eu não parei assim. Falou, falou. Eu não parei desse jeito. Falou. Eu não parei desse jeito. Falou, sim. É, mas o Imortal fez o dever de casa. Empatou, né? Pelo menos empatou. Ô, Vene, o Gabigol treinou? O Gabigol, ele tá treinando. Inclusive, boa pergunta essa, porque não é certo dizer que o Gabigol está afastado. Porque ele não está afastado. Ele apenas não está sendo aproveitado pela comissão técnica. Quantos jogos ele já fez no Brasileiro? No Brasileiro são cinco. Ou seja, teoricamente, ele só pode fazer mais um. Porque se ele fizer o sétimo, ele não pode atuar pra uma outra equipe na competição nessa temporada. Não é ser relacionado, é entrar no jogo o que conta, né? É entrar no jogo, exatamente. Então, ele ainda pode fazer uma troca de time no Brasil e jogar a Campeonato Brasileiro. Ainda pode, exatamente. Inclusive, a diretoria decidiu afastar. Eu já ia usar essa palavra que não é o certo. Porque ele não tá afastado. Ele tá treinando normalmente. Ele tá fazendo as mesmas coisas que os demais jogadores fazem. A única diferença é ele não tá sendo relacionado pela comissão técnica após uma decisão da diretoria e com o aval da comissão técnica. Porque se fosse um jogador que o Tite quisesse ter em seu elenco, eu tenho certeza que o Tite ia conversar com a diretoria do Flamengo pra falar não, é um jogador importante, eu quero tê-lo aqui, eu acho importante a gente pelo menos levá-lo pro jogo. E nem isso tá acontecendo. Inclusive, a decisão está mantida pro próximo jogo, que é nesse sábado, no caso amanhã. Ele também não joga. Ele não joga, ele não vai ser relacionado. A decisão da diretoria é essa. E a tendência é que isso aconteça até o fim da janela de transferência. Porque o Flamengo, entre aspas, torce pra chegar um clube lá no Flamengo, um clube brasileiro ou até mesmo do exterior, que pague, que dê uma compensação financeira ao Flamengo pra poder liberar esse jogador. Porque o Flamengo não quer mais renovar. O empresário já deu entrevista dizendo que tá costurando uma saída do atleta. O jogador, pelo visto, eu não acompanho o treinamento, mas pelo visto o jogador não tá tão focado no dia a dia do Flamengo. Porque se tivesse focado no dia a dia do Flamengo, o Tite estaria contando com ele. Vou pegar um exemplo. O Davi Luiz, ele pode assinar o pré-contrato. O Davi Luiz tá não sendo relacionado? Não. E tá conversando com o Flamengo? Ah, eu acho que assim, o Flamengo vai fazer uma proposta de renovação de contrato. Acredito eu. É um jogador extremamente importante. Hoje ele é titular, né? Hoje ele é considerado titular na equipe do Tite. E, inclusive, até pra tirar uma dúvida... Sabe que eu sinto alguns clubes, assim, quando o jogador tá próximo a poder assinar ou já pode assinar, e às vezes o clube tem uma confiança tão grande naquele jogador e um entendimento tanto que ele vai continuar, que eles até deixam pra depois pra conversar, né? Não, vamos pegar o caso do Everton Ribeiro, ano passado. Ele poderia ter assinado o pré-contrato durante o segundo semestre inteiro, o Flamengo negociando com ele, enfim, o Flamengo sabia que ele não ia assinar. Porque, naquela ocasião, a postura do Everton Ribeiro e dos seus empresários foi totalmente diferente da postura do Gabigol e agora do empresário do Gabigol. Totalmente diferente. Tudo bem, acabou não renovando. Ele aceitou a proposta do Bahia, que pra ele era melhor. De fato, o Flamengo ofereceu o que achava que deveria oferecer e a vida segue, entendeu? Agora, em relação ao Gabigol, eu acho que chegou num determinado momento que, de fato, assim, o melhor é romper o laço. Porque não tem como. Ele não tá mais feliz, o Flamengo não tá mais feliz. Mas, inclusive, muita gente me perguntando sobre isso nas redes sociais, só pra tirar essa dúvida, não, ele não assinou um pré-contrato com o Palmeiros. Inclusive, no entendimento do Flamengo, o Flamengo, ó, o clube não tem que conversar com a gente primeiro, o clube tem que conversar com o Gabigol. Se chegar um acordo com o Gabigol, aí depois o clube vem conversar com a gente. Ô, Pedrosa, esse movimento da comissão do Tite e do próprio Tite de ah, vocês não estão querendo renovar com o Gabigol, tá bom, a gente também não tá insistindo nada, não. Ela foi mais um sinal de tantos outros que já foram sinalizados, de tipo, Gabigol, olha, o fato é o seguinte, aqui no nosso time, você não é a primeira, nem a segunda e talvez nem a terceira opção, Pedrosa. A gente chegou num momento do Flamengo em que tinha espaço ali pro Gabigol e ele não era a primeira escolha do Tite. É, eu acho que, assim, não dá pra gente, e você foi muito bem, a gente tem que analisar o que tá sendo feito dentro de campo. O Tite vem utilizando o Gabigol a ponto de contar com ele como um jogador crucial? Não. Eu acho que o Tite tem peso nessa decisão da saída do Gabigol? Também acho que não. Ele só não está fazendo peso contra, ele tá respeitando a decisão da diretoria. E visto o que o Flamengo tem apresentado, eu acho que o Tite tá muito certo em tomar a decisão de não contar com o Gabigol, respeitar a diretoria, porque o time dele está desempenhando em campo. Se o Flamengo tivesse muito mal e o Tite pensasse assim, ah, eu acho que eu preciso desse atleta. Beleza, aí você conversaria com a diretoria e, olha, eu preciso do Gabigol, é um cara que tem uma identificação com a torcida e tudo mais, mas a verdade é que o Flamengo não tem sentido falta do Gabigol. Eu queria aqui falar que tá sentindo, mas não tá sentindo. Até mesmo o Carlinhos, que é um jogador que tem uma prateleira muito abaixo da do Pedro e até a do Gabigol, foi lá, entrou e fez gol. Então, no final das contas, Fernando, eu acho que tudo tá corroborando pra essa saída do Gabigol, não só o Tite não ter uma preferência por ele, mas principalmente que eu acho que nessa situação toda a diretoria do Flamengo não pensa em ter o Gabigol por mais tempo. E o próprio Gabigol deixou claro, através do seu empresário, que pela postura também da diretoria, e repito aqui, eu acho que o Gabigol, até ano passado, eu conseguia defender ele. Processo de fritura e tudo mais. Depois das decisões que ele tomou, de vestir camisa de outro time, ele sabendo, ele não é bobo, da repercussão que ia ter. Depois do que aconteceu na questão do doping também, que ele é uma incógnita hoje, eu acho que, no final das contas, não tem mais como defender o Gabigol e a diretoria do Flamengo tá certa nesse momento. Vê, né, Casagrande, o Paquetá, sobe o drone, atualiza pra gente. Não é nem drone seu, é drone seu isso? Não tem grande novidade sobre o Paquetá em relação à negociação. Porque, na verdade, o Flamengo, ele ainda tenta um empréstimo, só que o West Ham dificulta o empréstimo. E como é que o Flamengo vai fazer um investimento tão alto no Lucas Paquetá, sabendo que a qualquer momento ele pode ser punido e até mesmo banido do futebol. Então, é algo que vai além do interesse, é algo muito mais jurídico também. E, enfim, não tem nenhuma novidade, a diretoria do Flamengo tá lá. E quando eu falo a diretoria do Flamengo, representado pelo diretor Bruno Spindle, ele está na Inglaterra conversando com o West Ham. Exatamente. Ele viajou pra poder tratar de outros assuntos também. E, de fato, o Lucas Paquetá tá na mira do Flamengo. O Flamengo tá vendo uma brecha aí pra tentar atrasar esse jogador. E eu tenho até uma opinião em relação a isso, porque o que me chama a atenção é o seguinte, é um jogador que tá vivendo o seu auge na Europa, é o principal jogador do West Ham. Há pouco tempo a gente tava lendo o noticiário lá na Inglaterra que ele tava muito próximo de ir pro Manchester City. E como é que agora ele topa vir para o Brasil pra jogar no Flamengo? Isso não é estranho? É, é estranho, mas a gente não pode ser hipócrita que isso aparentemente mostra ser, na verdade, uma... Pra mim, ele assina embaixo que ele tem culpa no cartório. Eu não sei se assina embaixo que ele tem culpa no cartório, mas assina embaixo que o problema dele é grande, né? E que, independentemente dele conseguir provar ou não, ele tá preocupado, né? Pode ser uma preocupação muito... Eu não fiz isso, mas tipo, como eu vou provar? Ah, meu Deus, o negócio tá com uma tendência muito a eu não conseguir provar. Isso pode estar acontecendo também, a gente não tem como... Ah, vou só trazer só um bastidor. O West Ham, por exemplo, não gostou de saber que o Lucas Paquetá topou jogar no Flamengo, mesmo que seja por empréstimo. E achou estranho, justamente por causa disso. Como o West Ham, a diretoria, assim, entre aspas, confiando no jogador, porque confia no jogador até que se prova o contrário. O jogador já disse publicamente, inclusive, vestindo a camisa da seleção brasileira, ele deu uma entrevista coletiva negando qualquer envolvimento nessa situação de casa de apostas. Então, o West Ham, teoricamente, estava acreditando nele. E o West Ham acha estranho. Como é que você, com 26 anos, vivendo o seu auge, muito próximo de ser vendido ao Grupo City, topa jogar por empréstimo do Flamengo? O West Ham achou estranho também, tal como eu tô achando. Eu assisti no Twitter, não sei qual página foi, uma fala do Davi Luiz hoje. Eu não sei se é uma fala antiga, e resgataram, ou se foi uma fala dessa semana. O Davi Luiz falando que ele foi contra o sistema quando ele escolhe jogar no Flamengo. E aí, aquelas falas muito bonitas, o Dani Luiz é um cara que sabe falar muito bem, né? Essa entrevista é atual. É atual? É. Ele explicando por que ele topou jogar no Flamengo. Foi pro The Place Tribune. Então, ele fala muito sobre a questão da pandemia, que ele entendeu a importância da família, ele não viu o sobrinho crescer e não sei o quê, e que ele não pegava o aniversário da irmã no Brasil e tudo mais. Isso tudo ele fala de forma bem emocionante. O Davi Luiz, ele falou, eu dei a importância até pro meu sofá, né? Assim, o meu país. Então, ele é um cara que tava no auge ali, que vinha em grandes clubes, seleção brasileira em algum momento, e aí ele decidiu vir pro Flamengo. A gente entende que, tipo, o Flamengo, gente, não é um time, mas a gente tá falando de Brasil e Europa, tá? A gente não tá falando de Flamengo, a gente tá falando da questão da força do futebol. Futebol inglês, o futebol de você jogar uma Champions e tudo mais, se você voltar pro Brasil. O que a gente entende é que quando tá no... Eu sou uma... Posso ser sincero? Eu sou uma pessoa que eu preciso... Não tem nem comparação, é certo? Gente, o Davi Luiz, ele jogou no Chelsea, ele jogou no Benfica, ele jogou no PSG. Ele é um atleta que teve uma carreira de 15 anos na Europa. E a tendência do Paquetá, repito, em condições normais, ela é ele estar vestindo a camisa do Manchester City. O Manchester City só não contratou o Paquetá pelo envolvimento em relação a apostas. A gente teve dois casos na Premier League. No caso, o Tonali tinha se transferido pro Newcastle, mas o problema dele foi na Itália. Tonali, que era um garoto que é uma promessa da Itália, um baita de jogador, foi suspenso 10 meses. E o Tony, Ivan Tony, que era atacante, se eu não me engano, do Brentford. E ele teve oito meses de suspensão. Então, assim, eles lá são muito rígidos. E o que eu tô vendo aí do cenário é, além da suspeita, já virou acusação. E nessa acusação vai ter o julgamento. Esse julgamento não deve demorar. E ele deve ser suspenso rapidamente lá na Inglaterra, porque tem mais de 40 indícios de que o Paquetá teve envolvimento nesse quesito. Então ele vai ser suspenso lá. Só que as suspensões, elas têm sido mundiais. Elas não têm sido apenas na Inglaterra. Então pode ser que o Flamengo se aproveite uma brecha aí dessa suspensão. Você é na Inglaterra primeiro, depois tem várias instâncias. Você pode recorrer no tribunal da Suíça, entre outros. Tem também a lei comum, não só a lei da esportiva. Tem um longo caminho por aí. Mas a verdade é que, se o Paquetá vestir a camisa do Flamengo, provavelmente ele já vai ter sido julgado na Inglaterra. Provavelmente ele já vai ter sido banido lá na Inglaterra. Então, no final das contas, o Flamengo vai estar usando de um artifício antiético, caso seja essa situação, pro Paquetá jogar no futebol brasileiro. O que eu duvido muito, tá? Eu acho que, por todos os casos, e aí eu tô me apegando ao que já aconteceu com outros jogadores. O Paquetá vai ser banido mundialmente. Então, assim, eu vou falar novamente aqui. Gente, o Paquetá como jogador, e eu lamento isso, antes dessa história de Flamengo, eu falei aqui, tá doendo meu coração ver um atleta com tanto potencial, um craque, um cara que poderia ser craque da seleção brasileira, como ele já tá sendo envolvido nesse tipo de situação, eu não consigo imaginar por que o Paquetá fez isso. Agora, na minha visão, é completamente antiético caso o Flamengo esteja se apoiando numa situação jurídica por um jogador que, teoricamente, pela acusação, fez isso. E repito novamente aqui, é muito importante. Você só pode ser condenado depois que você realmente tem as provas que a justiça te julga. Até o contrário, o Paquetá é inocente. Porém, todos os indícios, inclusive pra mim, esse movimento de vir pro Flamengo, é meio que isso mesmo. É assumindo que você tem um problema. A minha opinião é essa, igual a de vocês. Só que eu tava tentando achar um instrumento pra tentar um outro lado. Será que não é uma questão de voltar pro lado? Ele não faz. Não é essa a questão, não tem nada disso. Não é essa a questão. Eu tenho a opinião. Isso não, gente. Isso é opinião, não é forção. A partir do momento que um atleta que tá vivendo o seu auge, e assim, entendi quando você levantou a bola do Davi Luiz, mas o Davi Luiz já tinha vivido tudo que podia viver lá na Europa. Até na seleção brasileira, né? Fim de carreira, ele tava livre no mercado. Ele tava livre no mercado. Ele recebeu várias propostas. Ele optou pelo Flamengo pelo fato de voltar pra casa. O Paquetá, a gente tá falando de um jogador que tá vivendo o auge, 26 anos, muito próximo de ir pro Manchester City pra ser treinado por um dos maiores, ou se não o maior treinador da história do futebol, que é o Petro Guardiola. E simplesmente, do nada, ele topa vir pro futebol brasileiro. Repito, opinião, pra mim, ele assina embaixo que ele tem culpa, ou ele ouviu dos advogados o seguinte, olha só, por mais que você seja inocente, não tem jeito, você vai ser punido. Vamos lá, fala do Vasco em cara internacional. Sai na ação, ficão, foi aqui isso, e foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Flamengo, sempre trazendo aí conteúdos, análises para você, diária do mais querido e mais amado do Brasil, Flamengo. Lembrando pra vocês, o Flamengo entrará em campo novamente nesse final de semana, nesse sábado, amanhã, no estádio do Maracanã, às 20 horas da noite, um pouco mais cedo, 20 horas da noite, contra o Cuiabá. Atualmente, o Flamengo está aí com 30 pontos, é o líder do Brasileirão, tem 3 pontos a mais do que o vice-líder, Botafogo, depois Palmeiras, 27 também, e Bahia, 27, tudo muito bolado, e o Flamengo já conseguiu 3 pontos de vantagem para os vices colocados na competição. com o Flamengo. Obrigado.